Opa! E aí, minha gangue? O Engenheiro Profissa está de volta e, pessoal, eu tô com muito medo desse episódio de Polybreed 2. Pessoal, como você pode ver aqui, eu estou com esse bigodão, né? Galera, coitado desse bigodão. Mano, esse maluco aqui eu tenho dó dele, pessoal. Se tem uma pessoa que eu tô com dó, pessoal, é esse maluco aqui, ó. Eu não estou suportando mais. Coitado dele, pessoal. Coitado dele. Ele já tá chorando, pessoal. Antes mesmo da gente construir essa ponte. Galera, o negócio é o seguinte. Hoje vocês vão ver aí, ó, papel e lápis na mão, porque hoje eu vou construir a maior ponte do Polybreed 2. Tipo assim, não é a maior ponte que tem no Polybreed, mas essa daqui vai ser a primeira ponte, tipo, gigantesca que eu vou fazer no Polybreed. O orçamento é ilimitado, como vocês podem ver. E, pessoal, olhem só a ponte que a gente vai construir hoje. Hoje eu vou construir a Golden Gate. Eu tenho que chegar com essa motinha, pessoal, exatamente aqui, ó. Ou seja, eu tenho que construir uma ponte, pessoal, desse tamanho. Será que eu vou dar conta? Vai dar muito ruim, mano. Mano, eu já até rezei. Antes de começar, pessoal, esse episódio eu rezei, tá ligado? Eu achei essa ponte aqui insana, pessoal. Então vamos lá, hein? Só que, olha só, deixa eu ver se o bigodão aqui vai andar rápido com a moto, pessoal. Ou se ele vai ir lento, né? Tem que ver a velocidade dele, ó. Ó. Morreu. Morreu o bigode. Bom, galera, o negócio é o seguinte. O criador desse mapa, ele já deixou os pontinhos aqui nesses pilares, ó. Ele desenvolveu esse mapa, né? Então esses pilares aqui não tem como a gente deletar, ó. Estão vendo? Não tem como deletar. E ele já deixou aqui uns pontinhos. Basicamente, ele já desenhou mais ou menos a Golden Gate. Aí, editor, coloca uma foto aí da Golden Gate pra galera ver como que é a Golden Gate. Então, galera, que ponte linda, né? Pra mim, essa ponte é uma das pontes mais lindas do mundo. E eu acho que é considerada, né? A ponte mais linda do mundo também. E a gente vai construir nesse episódio, pessoal. Já tem até a linha aqui, ó. Então, primeiramente, a gente tem, ó. Todos os itens. Mola, cabo, de aço, corda. Tem tudo. Não sei se vai dar bom, galera. Ó, vamos colocar aqui, ó. A linha, ó. Ó, vamos construir. Pessoal, ainda bem que é limitado, hein? Posso gastar 2 milhões, 5 milhões. O importante é a ponte não cair, né, pessoal? Será que eu vou dar conta? Papel e lápis na mão que o Engenheiro Profissa tá de volta no Polybreed. Tô feliz demais e com o apoio de vocês. Olha isso, pessoal. Dá certinho no ponto, tão vendo, ó? Essa estrada aqui, ó. Ela vai cair bem certinho no ponto vermelho ali, ó. Tão vendo, mano? Que beleza, que beleza. Nossa senhora, pessoal. Que ponte gigantesca. Nu! E, bom, galera, tô feliz demais aí com o apoio de vocês em todos os episódios de Polybreed. Vamos fazer uma baguncinha hoje. E lembrando que não vai ser só essa ponte, não, pessoal. Se der tempo... Também não sei se eu vou demorar muito nessa ponte, né? Se der tempo, eu vou puxar uma outra ponte também. E hoje é o episódio das pontes gigantes, pessoal. Só ponte GG. Vai ser GG mesmo. Olha, mano, ó. Vamos ver, pessoal? Vamos ver? Mano, é muito gigante isso daqui, pessoal. Olha isso, pessoal. Já fiz a base, hein? Meu, olha a visão do maluco da motoca, pessoal. Olha a visão dele. Caraca, vai ser muito bom, galera. Mano, vai ser fácil de fazer essa ponte? Vai ser muito fácil. Porque já tá tudo definido já os pontinhos, pessoal. Eu acho que agora basicamente... A Golden Gate, tipo, a gente tem que ligar aqui, ó. Ai, caraca. A Golden Gate... Mano, vai ser fácil demais, galera. Esquece, ó. Ó, esquece, filhão. Mas é a ponte do sucesso, essa ponte, mano. Galera, a Golden Gate é bem retinha. O meu sonho um dia é ir pra São Francisco, galera. Passar nessa ponte. Meu sonho, galera. Meu sonho mesmo, hein? Pô, tá ficando chique, hein, galera? Tá ficando chique, galera. O que a gente faz? A gente vem aqui, tá ligado? Ó, você vem aqui, pá. Ó, galera. Eu vou seguir esses pontos aqui, ó. Eu acho que aqui foi muito grande, tá ligado? Tinha que ser um pouco... Um pouco mais... Um pouco menor, pessoal. Ah, mas só vamos, né, galera? Só vamos. Vai ser desse jeitão aqui mesmo, galera. Não tem problema não, ó. Agora a gente liga ali. Nossa, galera. Eu tô preocupado, gente, com essa ponte. Tá começando a ficar bonito, pessoal. Bom, eu vou ligar, pessoal. Vou fazer aqui o desenho da ponte e eu já volto com vocês. Mano... Ó, eu tive que voltar antes. Pessoal, o criador desse mapa... Dessa ponte... Ele deixou tudo bem direitinho, ó. Só tem que seguir os pontos, pessoal. Meio que já tá alinhado, ó. A figura da Golden Gate, se ligou? Aqui eu vou descer um pouco mais. Caraca, mano. Tá meio torto aqui, mas essa aqui é a fita, pessoal. Agora a gente liga aqui, ó. Agora, ó, tá torto, né? Agora a gente vai, ó. Modelando... Modelando... Mano, se essa ponte não cair, eu vou gritar muito, mano. Esquece. Manos, fiz todo o desenho da ponte e eu não tô botando fé, galera. Galera, ó, já gastei 180 mil. Vamos ver se essa ponte aqui vai ser uma ponte milionária, pessoal. A ponte do milhão, né? Mano... Vai ficar igualzinho ao Golden Gate. Lembrando, mais uma vez, essas colunas aqui de pedra, gente, não fui eu que coloquei. Já tava, tá ligado? Já tava. Bom, a ponte vai cair, né, pessoal? Porque não tá ligado ainda, ó. Caraca, aqui tem um pouquinho torto aqui, eu acho, né, pessoal? Aqui, ó. Foi aqui que eu meio que... Que vi que não tava bem, né? De boa, mano. Caraca, mano. Tô ainda em choque com essa ponte, galera. Que ponte gigantesca, mano. Você tá maluco? Nossa, aqui já quebrou pro corda. Cabo de aço, pessoal. Tem que lançar uns cabos de aço. Galera, eu vou lançar uns cabos aqui mesmo. Só que esses pontinhos aqui tem que tá bem alinhado, pessoal. Já vi que aqui eu fiz caca. Tinha que ter usado um pouco menos, tá ligado, ó. Tem que ficar bem alinhado, pessoal. Eita, nós. Não, galera. Esses ferros aqui que eu lancei, véi. Tem que ser só um pedacinho de ferro, ó. Eu estiquei muito ferro, pessoal. Aí deu tudo ruim, mano. Aqui também é a mesma coisa, ó. Tudo torto, pessoal. Caramba, mano. Tem que ser uma distância... Mano, eu vou ter que fazer o seguinte, pessoal. Vai dar um trabalho isso daqui, mano. Meu amigo. Mas, ó, galera. Eu tive uma ideia, ó. Tem que ser dessa distância aqui, ó. Tá ligado? Então a gente dá um Ctrl-C aqui. E agora a gente... Só liga aqui, ó. Ó, vamos ver se tá bem alinhado, pessoal. Um pouquinho mais pra cima. Aqui, ó. Olha como que tá bem alinhado. Mano, o criador, ele facilitou muito, pessoal. Agora é só usar a cabeça, ó. O ângulo certo. Ó, dá pra ver aqui, ó. Ele liga bem certinho, pessoal. Tem que ficar bem reto. Senão a ponte vai cair, ó. A gente tem que deixar a ponte toda com essas cordas. Basicamente é isso. Vai dar um pouco de trabalho? Vai, pessoal. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, mano. Eu já vou colocar as cordas aqui, ó. Ó, galera. Como agora tá bem certinho, ó. Ligou. Nossa, agora tá 100% alinhado, pessoal. Olha só. Pega a visão. Pega a visão, mano. 100% alinhado. Basicamente, eu tenho que fazer isso daqui dos outros lados também, pessoal. Não, o criador ajudou muito. Vocês vão falar, caraca, Lipão. Assim fica fácil fazer a ponte. Entre aspas também, pessoal. Mais um mês. Olha só. Aqui também tá um pouquinho torto, ó. Eu acho que eu não precisava ter desmanchado tudo, pessoal. Ah, mas enfim. Agora pelo menos vai ficar bem mais fácil, pessoal. Eu acho de ligar. Então, eu já volto com vocês, meus amigos. Finalmente, pessoal. Depois de um século, liguei os pontinhos na ponte. Agora eu posso lançar as cordas, ó. Ah, moleque. Agora eu posso lançar as cordas, pessoal. Na ponte da Golden Gate, mano. Vixe, isso aqui... Se essa ponte cair, mano. Aqui em cima tá torto pra caramba aqui, ó. Aqui não tá nem um pouco alinhado, galera, ó. Aqui, pessoal. Tem que... Depois o engenheiro tem que fazer os ajustes, né, pessoal. Os ajustes, ó. Mano, essas cordas, esses cabos de aço que estão aqui, eles têm que... Ó, tem que tá... Olha, 100% reto, pessoal. Aqui, ó. Tava retinho. Agora aqui tá retinho, ó. É isso, ó. Tenho que ligar os cabos até lá. Eu não posso copiar, pessoal. O que fica fora, ó. Tão vendo? É mó trampo ficar arrumando. Então é mais fácil ir manual mesmo, um por um. Então, vou ver se eu dou uma aceleradinha no vídeo aqui. O que que eu faço? Mano, eu vou dar um cortezinho e volto com vocês já, já, pessoal. Assim que eu terminar esse trem aqui que tá... Ai, tá de suar, pessoal. Mas fé no pai que a Golden Gate sai. É mentira! Boa, galera. Mais um passo aqui concluído. Aqui tá um pouquinho tortinho, mas vamos ver, ó. Caraca, lagou tudo, mané. Nossa, mas na boa, galera. É que não tá pronta ainda, né? Mas olha isso, pessoal. Caraca, mano. Tá ficando muito Golden Gate, pessoal. Tá reto aqui, ó. Não, a primeira parte aqui tá retinha, pessoal. Aqui, ó. Agora é bom ver aonde que eu tenho que arrumar. Mano, os engenheiros na vida real não tem, não. Não, eles fazem a maquete antes, né, pessoal. Fazem a maquete, ó. Aqui nessa lombada aqui eu tenho que arrumar um pouquinho, pessoal. Nessa lombadinha aqui, ó. Essa lombadinha aqui não tá muito certa, não, velho. Tem que subir, tem que subir mais aqui, ó. Aê, galera. Arrumei a ponte, hein, mano. Mais perfeito do que isso daqui, velho. Só o mestre em engenharia mesmo. Eu não vou dar conta. Bom, eu vi que o criador, pessoal, desse, desse, dessa ponte, ele já colocou um outro pontinho aqui. Então, provavelmente aqui vai ter que fazer uma plataforma, pessoal. Vai dar pra fazer só o começo. Depois eu cupio e colo pra ser mais rápido. Eu já tô aqui há mais de meia hora já, pessoal, nessa ponte. Ó. A gente completa. Tem que fazer isso tudo embaixo, né? Já tem a sustentação da ponte em cima. Essa corda de aço, ela vai ajudar a sustentar aqui a estrada. Mas, galera, a gente tá gastando só 600 mil na ponte. Eu acho que vou fazer o seguinte. Depois eu vou colocar uma estrada reforçada, ó. Que fica assim, ó. Eu acho que vai ficar melhor. Não sei se vai ser preciso lançar uma estrada reforçada. Mas tô pensando em lançar, ó. Ainda bem que eu lancei um cabo de aço, galera, nessa ponte. Ó, vamos fazer o seguinte, então, ó. Copia. Ó, vai dar certinho. Vocês vão ver aqui, ó. Ó, vai dar certinho embaixo, pessoal. Eu acho que é isso, tá ligado? Ou será que é triângulo? Caraca, mano. Eu tinha imagem do preview do criador, pessoal. A ponte, ele tinha feito mais ou menos assim. Eu tô só refazendo, recriando o mapa, galera. Pra ver minhas habilidades. Beleza. Ficou bonitão, bonitão. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, pessoal. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer um arco aqui, mano. Boa! Eu vou fazer, mano, interligado. Vocês vão ver, vocês vão ver, rapaziada. A minha engenharia monstra aqui. Porque aqui, pessoal, não tem nenhum ponto pra eu colocar essas cordas, esses cabos de aço. Então, essa primeira estradinha aqui, pessoal, eu acho que mesmo assim ela já cai, né? É, já cai. Eu tenho que sustentar. E aqui atrás, pessoal... Só falta ficar duas horas nessa ponte aqui. Eu não consegui fazer, mano. Eu vou chorar, velho. É assim, pessoal, que eu pensei em fazer, ó. Um X aqui, tá ligado, ó. Tem que ser bonito, pessoal. Porque ultimamente eu tô fazendo umas pontes bem feias aí. Essa ponte aqui é a primeira ponte que eu queira fazer bonitinha, pessoal. Ó, interligando. Eu posso fazer isso ali em cima também, pessoal. Vou fazer isso também, mano. Depois a gente faz umas engenharia muito louca aí. Ó, aqui, galera. Ó, fazer umas engenharia muito louca aqui, ó. Vocês vão ver, ó. Tudo alinhado, pessoal. 100% alinhado. Que isso, mané. Agora a gente liga aqui. Que isso? Lancei uma estrutura nervosa aqui. Agora a gente copia. Ops. Inverte desse lado aqui, ó. Caraca, mano. Será que vai dar bom? Boa! Aqui deu bom, galera, ó. Olha o motoqueiro, ó. Motoqueiro, ó. Prestes a passar na Golden Gate. Ponte brabíssima. Vai, filhão! Molhou o bigode. No Minecraft, pessoal. O bigodão apareceu até no Minecraft, né, recentemente. Bom, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou lançar uma estrada reforçada aqui. O que tá quebrando é a estrada mesmo, tá ligado? Então eu vou lançar uma estrada reforçada aqui. Vamos ver o que vai rolar, pessoal. Vai chegar no milhão, pessoal. Vai chegar no milhão, ó. 9, 9, 8. Um milhão. Chegou no um milhão. É, galera. Essas pontes aqui a gente gasta bastante mesmo, né, mano? Ou você gasta um milhão ou, né, infelizmente a gente vai perder algumas vidas aqui nessa ponte, né, velho? Não quero que o bigodão ali se mata nessa ponte, né, pessoal? Ah, já fiz mais da metade. Deixa eu fazer um teste. Ó! Ó, 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 ó! Um pedaço da ponte já deu bom, galera. Um pedaço da ponte já deu bom. Eu acho que essa minha estratégia vai dar... Mano, não vai dar bom. Vai dar ótimo. Confia. Tá chegando a hora, pessoal, do teste. Beleza. Fiz o triângulo, pessoal. Ai, vamos lá, pessoal. 3, 2, 1. Vou até colocar a câmera lenta aqui, ó. Vai. Ai, mano. Que esmarulho, velho. Mano, na boa, velho. A ponte, vamos ver se aguenta o motoqueiro, pessoal. Aqui o começo da Golden Gate, hein? Aqui o começo da Golden Gate, ó. Boa, ó. Nossa, a ponte é brabíssima, pessoal. Não, tá ficando linda essa ponte, hein, pessoal? Na boa, tá ficando chique, hein? 83% de peso, ó. Tá ficando tudo verdinho. Então, sinal que não tá... O bigodão não tá gordo, não tá pesado. Mas aqui agora ficou só a estralha, né, mano? Eu acho que é porque não tá muito torto, pessoal, eu acho. Morreu. Mentira que a ponte ficou de boa. Mano, consegui arrumar um pouquinho o ângulo, pessoal, da ponte. Mano, vocês viram só isso, velho? Às vezes um centímetro já faz a ponte cair, velho. Olha, ó, mano. Será que... Mano, gente... Você vai ter que rampar, hein, bigodão? Você vai ter que rampar, hein, na Golden Gate aqui, fi? Olha, mano, olha a estrutura que zica que eu fiz, mano. Olha essa ponte, que louca, mano. Você tá maluco? Vai ter que rampar, hein, o bigodão? Ali, hein? Mas é um burro, mano. Não sabe nem nadar. Tá, tá quebrando só as estradas, pessoal. Mesmo reforçado, mano. Mostra onde que quebrou ou não? Tá nem mostrando mais onde que quebrou, velho. Tem como interligar aqui? Com corda ainda? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal. É porque... Ó, tá meu bamba ali, tá ligado, ó? Ah, eu vou fazer os meus... Vou dar meus pulos aqui, pessoal. A ponte Golden Gate tá meio em reforma, então vai tá um pouco feio agora, pessoal. Mas isso faz parte. Nem ferrando que a ponte tá funcionando. Depois de dois anos, pessoal. Meu Deus, vai, 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 bigodão. Cadê o maluco? Eu não consigo ver a câmera dele, né? Ponto de vista. De frente. Nossa, tão vendo ali no fundo, pessoal? A motinha, ó. Dá pra ver bem de leve. Bem de leve. Mano, eu tive que mudar muita coisa na ponte. Muita coisa na ponte mesmo, ó. Não tá caindo. Gente, um centímetro do... Do negócio aqui, do ferro. Se tiver um centímetro pro lado, a ponte já quebra e já dá, mano, desastre total, total, total. Agora ficou 100% alinhada aqui, ó. Tem um pouco... Aqui tem um pouquinho de curvatura ainda, mas deu bom. Outra coisa que eu tive que mudar, pessoal. Esses guindastes aqui embaixo, aqui, ó. Essa proteção de ferro. Olha só, tudo com X. Vocês viram que eu tava... Eu tava fazendo um X antes, né? Na verdade, tem que fazer um triângulo, ó. Eu não posso colocar mais um ferro aqui. Fazer um X. Porque senão deixa a ponte muito pesada e acaba quebrando. Então, eu tava pensando que eu tava deixando a ponte mais forte. Só que eu tava deixando a ponte mais pesada. E aí, dava tudo errado. Fui ver como é que o criador tava fazendo. É... Nas prints ali, como você sabe que dá pra gente ver, né? Aqui na oficina do Polybridge. E eu vi que o maluco tinha feito dessa forma. E aí, deu certo. Bom, galera. Consegui recriar a Golden Gate. Mano, olha essa imagem aqui, rapaziada. Olha essa imagem. Chega até a lagar o jogo, pessoal. Chega a dar até uma lagada. Olha isso, mano. Que ponte linda que a gente fez, hein? Não. Essa aqui é uma ponte de respeito, mano. Aqui, ó. Tão vendo? Aqui tá um pouquinho torto ainda, pessoal. Mas, mano. Teve que aqui, ó. Minucioso mesmo. Pontinho por pontinho. Aqui embaixo também, ó. Eu mudei, galera, ó. Fiz umas colunas. Vocês podem ver que usei a mesma técnica daqui. Eu não fiz o X. Foi mais longo e tal. Pra sustentar mais a ponte. Se eu colocasse isso daqui aqui embaixo, pessoal. Ia deixar mais pesado. E nem ia ter como colocar mais pra baixo estruturas. Assim ficou perfeito, pessoal. Perfeito mesmo, hein? Que nota vocês dão pra essa ponte, rapaziada. Que nota, hein? Conseguimos recriar a Golden Gate. Gente, deixa o like aí. Mano, essa minha gravação aqui ficou gigantesca, hein? Coitado do meu editor. Coitado dele, mano. Desculpa, editor. Eu não suporto mais. Eu não tenho dormido mais. Eu não consigo comer direito mais. Eu não tenho vivido. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Mas ficou bom demais, rapazi. Se vocês querem que eu faça mais uns projetos malucos como esse, deixa o like aí. Vamos bombar esse vídeo com muitos likes. Olha a motinha ali, ó. Ó o bigodão. Ó o bigodão passando, ó. Vai passar, vai passar. Acelera, mano. Antes que a ponte caia, velho. Nossa, mano. O credor ajudou também, né? Essa aqui é a ponte de 1 milhão de dólares. Como vocês podem ver, gastei 1 milhão 165 mil. Mas valeu a pena, galera. A pontezinha brabíssima. Deixa o like aí e se inscrevam no canal, hein? Deixa eu dar uma acelerada aqui. Nossa, fica muito lagado, pessoal. Lagado pra caramba. Eu quero chegar no final pra ver o recorde. Parece mó fácil, né, pessoal? Na verdade, assim, não tem muitas dificuldades mesmo. A dificuldade é você deixar a ponte alinhada. Parece mó fácil, né, pessoal? Mas foi um perrengue deixar isso daqui alinhado. Olha só, conquista desbloqueada. Trabalhando na oficina. Ah, moleque, tensão máxima, 94. Solucione de outros jogadores. Foi aqui que eu vi, mano. Na galeria. Tá bugado, eu acho. Mas enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa minha ponte monstruosa. Deixa o likeão aí, se inscrevam no canal. Um abração aqui do Lipão. Até a próxima aí. Fui! Tchau, tchau. Papel na mão, hein? Espero que todo mundo tenha anotado aí as dicas. Tchau.